Boas malta, sejam bem vindos a mais uma linha dos Luminais, o MinSport, 15 minutinhos, mais ou menos, intensos, força e vamos começar. Tenta, no truque, vamos, vai. Mãos atrás do olho, mãos atrás das orelhas, vai, só ideias, vai, uma, vamos começar a vencer, vai, duas. Vem, dois. Vem, dois. Vem, dois. Após. Vai, dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Toca na parte de fora, toca na parte de fora, ok? Aí, toma essa, uma, dois, três, quatro, cinco, três, sete, dois, três, dois, três, três, oi, vamos, vou dar, vou dar, vai, 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 Seis. Três. Nove. Dez. Alô. Apoia. Mais dez. Vai. Tumas. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis. Oito. Nove. Dez. Alô. Estica tudo. Estica. Olha. Estão em direita. Vai. Luz. Tá? Dois. Vai. Mais. Um. Dois. Três. Quatro. Três. Três. Seis. Três. 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3 4 3 5 7 8 8 8 8 8 8 8 10 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 18 15 16 16 16 17 18 18 20 20 20 19 20 20 21 22 Um, dois, três, tocam os dois, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Alonga. Volta lá para cima. Vai. Tocamos os dois. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Boa. Vai. E dez, dez, nove, um, sete, seis, cinco, quatro, três, oito, um, alonga. Apóia. Olha. Um, dois, três. E vai. Ok? Um, dois, três. E vai. E vai. Um, dois, três. E vai. Vai. Um, dois, três. Vai. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3 e 10, vai, solta 1, 2, 3 e 10, vai, solta o 3, 1, 2, 3 e 10, solta o 3, 1, 2, 3, 10, vai, 1, 2, 3, mais uma, 1, 2, 3, fica em cima, fica, curtinho, só vai, 2, 3, 9, 8, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, alonga, Uhul, bora Temos Vira de lado Olha Sol e daí Sol e daí Tá? Vai, só mais Uma Oito Três Quatro O braço ajuda a subir Vai, seis Oito Nove Dez Um Dois Três Dez o orto E quinze, aloga Troca de lado Vai Vamos Vem Uma Vem Seis Seis Oito Nove Dez Onze Dois Três Quatorze Quatorze Aloga Vai Vira de barriga para cima Mãos de baixo Traseiro Dez E sol Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Cuidado Cuidado com o lombaio Nove E dez Aloga Vem Vem Próximo Apoia Toca 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 Os lombos não sobem Vai Para Admino Três Nada Toca Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Dez Nove Oito Seis Seis Quatro Três Dois Um São mais vinte Está mesmo a acabar Vai Sol Mais vinte Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Uhul Terceira Vamos lá Sol Vem Uma Dois Três Quatro Cinco Seis Seis Oito Nove Dez Dez Nove Oito Seis Seis Cinco Quatro Três Dois Um Boa Dois 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 Trouxe. Trouxe. Vira-te aqui para mais. Agora, vira-te aqui para mais. Vamos lá para mais. Vem. Vem. Sentem os calcanhares. Vem. E sol. Desenrola. Sol. 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 Boa. Mão direita. Troca de lado. Enrola à frente. Vai aos ombros. Respira. Respira. Boa. Respira. Mais um. Respira. Boa aula. O meu nome é Diudato. Bom esforço. Estamos de regresso. Um grande beijinho. Fiquem connosco. Um grande beijinho. Um grande beijinho. E abraços a todos. E força. Tchau. Tchau. Tchau.